Doutora desembargadora, dia 3 de dezembro, dia internacional da pessoa com deficiência. Inclusive aqui em Curitiba, a UAB estará promovendo um debate sobre as pessoas com deficiência e nós, em diversos fóruns aí, na Uninter, até na Rua das Flores, estaremos fazendo manifestação pedindo apoios, né? Ao caso da calçada, a senhora sabia, por exemplo, que em Curitiba, que é uma cidade relativamente rica, a rede municipal não tem tradutor Libras, o surdo aqui, ele não tem possibilidade de inclusão na rede municipal. E como se fala tanto em inclusão neste país, meu doutor? Fala-se. Por quê? Porque isso gera emprego, isso gera seminário, isso gera cargo. O que a senhora mais vai encontrar no Brasil é, ah, eu sou chefe da coordenadoria tal, ah, porque eu cuido de... Agora, resultado concreto. A senhora trabalhou com, lá em Salvador, com as pessoas pobres, pretas e as pessoas com deficiência que, com todos, inclusive as autistas, até no Rio, a doutora Berenice Piano até conseguiu colocar uma lei a favor dos autistas, reconhecendo autista como uma pessoa com deficiência e num processo que está surpreendendo, que o número de autistas no mundo está surgindo de uma maneira espantosa, quer dizer, à medida que se caracterizou essa doença... Mas é porque agora as pessoas não escondem mais os seus entes autistas, que antigamente se botavam embaixo do porão, né? E agora não, agora elas fazem parte dessa ou daquela forma, mas elas integram a sociedade e não se tem mais aquele medo, aquela vergonha até de dizer que a família tinha... Posso fazer uma provocação? Autista pode fazer. A nossa Embaixadora pela Paz, o que vai fazer no dia 13 de dezembro? 13 de dezembro... 3. 3 de dezembro, eu estarei saindo daqui de Curitiba e eu vou para Cachoeira, na Bahia, que é um lugar onde nós temos a comunidade Nossa Senhora da Boa Morte. Eu acho que eu vou praticar uma boa ação também, porque essas senhoras, essa entidade, era o seguinte, os escravos, quando apanhavam muito dos senhores e adoeciam, eles ficavam ali agonizando, dias e dias e meses. Então, essa comunidade, essas senhoras, que geralmente são mães de santos, elas rezavam para que aqueles escravos morressem logo, tivessem uma morte boa. Mas qual era a boa morte para elas? Era que eles morressem quanto antes, para parar esse sofrimento. Então, elas me pediram para ir até lá, para ver o que nós podemos planejar em termos da anemia falciforme. É isso que eu vou fazer, mulher. A senhora vê, o negro no Brasil, ele passou por um processo planejado de desmonte social. Quer dizer, a mãe era afastada do filho, o marido da mulher, o irmão do irmão, sempre de modo sistemático para desmoralizar o negro. Algo que os nazistas tentaram fazer durante a Segunda Guerra Mundial, com os judeus principalmente. A senhora teria muito para falar na história do negro no Brasil, né? Estaria aqui para a gente ficar algumas horas, não? Meu Deus do céu! Agora que o Celso já tirou as lágrimas, podemos perguntar do Celso o que você está achando dessa reunião? Você que foi o nosso convocador dessa bela reunião, Celso. Eu achando maravilhoso. Depois da aula conferida aqui, só temos a agradecer a nossa escolha. Eu que agradeço, vocês é que são maravilhosos, foi muito bom para mim encontrar essa turma, reencontrar a irmã aqui, o irmão aqui também, e aquela grande amiga, a Tânia, a Tânia é maravilhosa. E a nossa artista também aqui, que é outra pessoa também, pisa no meu coração, é a Zê. Doutora, só para encerrar, entrou para a Alja, entrou para trabalhar. A senhora deve ter muita coisa escrita, e quem sabe a gente pudesse colocar no blog ou em outros espaços que a Alja tenha. Se a senhora tiver, por favor, dá uma olhada, veja se tem cabimento, manda para nós, para a gente ir colocando essas propostas na condição de embaixadora pela paz da ONU. Esse é o maior cargo que a senhora tem no momento, não é como desembargadora, não é. Nada do que a senhora fez, nada se compara a isso, e eu entendo que a importância dos cargos está pelo número de pessoas que têm a chance de ocupá-lo. Quantos brasileiros são embaixadores pela paz hoje? Poucos. A gente acha que conta aí na mão, não é? Então, por aí, a senhora pode ter ideia da excelência que a senhora conquistou, a imagem que a senhora conquistou. Então, ajude-nos, a Alja pede, nós pedimos da Alja, ajude-nos a pegar um gancho nesse seu prestígio, porque nós queremos colocar questões de gênero, questões das pessoas com deficiência e até questões políticas, mas para isso, para que a gente seja respeitado e seja ouvido, a gente tem que mostrar competência. E a senhora nos ajudou a levantar a Alja a um nível maior. O ingresso da senhora para a Alja valoriza demais a nossa academia. Eu vou deixar um registro aqui. Eu estou com o livro pronto. O título dele é Negros Pensadores do Brasil. Abrange aí um negro desde a época da escravidão. Este livro está pronto. São depoimentos que alguns negros que vivos eles mesmo fizeram, outros em memória, outros em homenagem. E eu quero dizer a vocês que a orelha desse livro, ela vai ser feita pela nossa Anitta Zempin. Ela não sabia, eu não sabia. Surpresa. Aí, entra para a história do Brasil. Entra para a história do Brasil. E as frases na contracapa, eu vou colocar as mulheres da PMW do Paraná. É minha homenagem, minha gratidão, meu agradecimento a esse Estado. E o que me recebeu. Que esse seja o primeiro de uma coleção de livros. Tem muitos lá. Olha quantas orelhas aqui que a gente está doido para fazer. E o que a Academia de Letras José de Alencar propõe a você é que o seu livro fará com orgulho da nossa estante José de Alencar, estante para a minha. Obrigada. Já bem-vinda com mais esse... Não esqueça dia 3 de dezembro. Nem que seja uma mensagem via internet para eu botar no blog da Alja sobre o dia 3 de dezembro, que a senhora conhece bem pelo trabalho que fez em Salvador. Pois não, eu não. Farei. Eu vou fazer e mando via internet. Muito obrigado. Eu que agradeço esse momento e outros também tão maravilhosos conversos que virão. Obrigada, gente. Um beijo negro para todos vocês. Valeu. Valeu.